Olá gente, bom dia pra vocês. O vídeo de hoje é de uma noiva fantasma, uma noiva que está muito puritana, também tem mais plana de uma noiva fantasma por lá, né? Hoje é um dia que está frio, né? Muito frio aqui. Então tem que se casar aqui. E essa noiva, né? Ela foi largada no altar pelo noivo dela. E ela desconfiada, né? Ficou desconfiada porque ela foi largada no altar, né? Aí ela foi correr até o catedral lá, até o outro lugar que eu não ajudava, né? Foi a catedral lá, né? Capital. E ela acabou, né? Nascida atualmente. Ela teve essa corrida, o dever, né? O que aconteceu com o novo. Pagou o loivo com uma outra mulher. E nisso ela rolou a escada abaixo. Ela caiu. Ela rolou a escada abaixo. Acabou naquilo que ela apareceu. Deve ter batido a cabeça, né? Deve ter dado um... um transmativo caniano, alguma coisa assim. E ela apareceu, né? E dizem, na lenda, que ela aparece pra outras mulheres, né? Pra alertar elas, né? Pra outras mulheres que estão sendo taisa pra alertar. O mesmo espírito da salão e fantasma nessa catedral. Muito triste a história, entendeu? Lá, na catedral montropolitana. Lá em Florianópolis, isso. Uma igreja lá. Já tem muito, muito tempo, entendeu? Uma coisa bem antiga que aconteceu lá. Uma história bem antiga. E tem que ver lá que foi a maior que conhece a história dessa salão e fantasma aí. Entendeu? Tá gostado? Tô mostrando até a etapa com vocês aqui. Bem, já passaram detalhes. Você viu, falou até da morte da Casa do Bahia, Lá de Marisa. Hoje que tem lá nesse local, entendeu? Uma coisa que aconteceu há muito tempo. E tinha, né? Sempre, né? Então, gente. É uma história, né? Triste, entendeu? Uma história que parecia um começo romântico, né? Mas com um fim trágico, né? No começo romântico, tinha uma história de amor, mas não parece ser uma história de amor, mas sim um trágico. Acidente, condensador, que ela faleceu, né? Devido a ter rolado a escada abaixo. Diz que ela sombra, se perde até hoje, eu também. Até hoje ela sombra lá. O espírito dela aparece pra mulher que pode estar sendo traída, pra poder alertar elas, né? O que tá acontecendo com elas. Isso que o povo conta, né? Isso que as pessoas lá contam, eles sabem, anda lá, entendeu? É real, é. Pode ser assim. Porque uma coisa desses fenômenos são coisas que estressam muito, ainda que não tá com muito. Acontece isso, porque eu sou deixado no altar. Como eu tinha falado uma história que era do outro caso, do outro... De Alta Alegre, Andaluña também. Mas essa já é outra história. Essa também é outra, diferente. Aquela é de Corianópolis. Tem muitos casos, entendeu? Eu vou vendo isso, de histórias de novo. Tem muitas histórias, né? Cada uma diferente da outra, gente. Mas são coisas reais mesmo. Aconteceu isso, mas é a Corianópolis, né? Mas tá mostrando até uma foto que você viu na situação. Já passando a foto, vou mostrar um detalhe com o palito, que é uma pressa para as nuvens. Bem, já passaram o detalhe. Se você acredita ou não, é dever de cada um acreditar ou não, entendeu? Que muitos são difíceis de acreditar essas coisas, acham que é brincadeira, mas não é brincadeira, né? São coisas reais que acontecem, mas a pessoa tem que não acreditar também. Mas se você gosta, acredita, se inscreva no canal e deixa o seu like, né? Para poder ajudar o canal a crescer, que precisa muito de inscrições, depende muito das pessoas. Se inscreverem no canal e ir lá no vídeo, entender o que foi a história de terror, deixar a ideia da história. Conhece no Brasil, de lugares que vocês não são pras. Deixar no vídeo também, nos comentários, que eu vou estar respondendo ou vendo, né? E escolher qual foi a melhor história, o maior lugar que seja interessante e fazer a história. É isso, até o próximo vídeo. Fui. E escolher qual foi a melhor história, né? Tchau.